Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da MRV, um resultado que veio bem positivo, foge da minha compreensão a reação do mercado no que está de operação, a gente tem uma operação cada vez mais diversificada, de construção civil, hoje em dia com a participação da Lugo, a HS, URBA, todas elas com uma quantidade considerável de informação no release, para quem é novo na operação, sempre aconselho dar uma olhada, por quê? Porque entra ali no conhecimento da pessoa, a HS, que é a operação no exterior, a URBA, desculpa, de loteamento, alugo de locação e vínculo com administração dos imóveis e fundo imobiliário e por aí vai, tá? O resultado, como dito, muito positivo, tá? Mesmo com as pressões atuais, a gente tem aí na tela o quadro do INCC acumulado, Índice Nacional de Constituição Civil, basicamente o inflacionamento da matéria-prima que é usada aqui, tá? Só para exemplificar uma dessas pressões, a gente tem também juros elevados, tá? Elevando, quer dizer, não em grandes níveis, mas em níveis consideravelmente mais altos do que a gente estava operando tempos atrás, o que acaba, de certa forma, marginalmente inibindo o financiamento imobiliário, tá? Então perde um pouco aquele ímpeto, aquela força da demanda pelos imóveis e a não correção, tá? Da abrangência ali do Casa Verde e Amarela, que está sem correção, dado a subida de inflacionamento e por aí vai, a gente ainda tem ali bandas muito baixas por causa da verde e amarelo, que justamente reduz a capacidade de rebasse de preço nessas faixas mais baixas, isso é algo que a gente comenta inúmeras vezes, tá? Fatores que acabam pressionando a margem bruta, como a gente pode ver aí na tela, tá? A margem bruta vem, de fato, consideradamente pressionada, né? Aquela margem bruta logo após ali o custo da mercadoria vendida, né? Na verdade, o custo aqui de construção do que está acontecendo, tá? Então, claramente afetada e ainda assim a operação vem com um ótimo operacional financeiro, atingindo recorde histórico em várias contas ali, tá? Fruto de uma estratégia de diversificação que a gente vem comentando há uma cacetada de tempo, tá? Que foi iniciada há alguns trimestres atrás, se não me engano, sei lá, alguma coisa tipo 7, 10 trimestres atrás, tá? E que a gente vem acompanhando análise, análise, sempre reforçando a positividade disso, que agora a gente vê justamente impresso no resultado da operação financeira dessa operação. Obviamente, reforçando, não vejo qualquer racional para o preço que a gente tem hoje em dia. Acho que é mais fruto de... Narrativa não me incomoda, tá? Eventualmente a realidade se impõe sem pressa da minha parte para isso, tá? O Dudu diz, mostra uma operação bem posicionada, tá? A gente vê o crescimento contínuo das vendas e a dependência cada vez menor do FGTS, através do Casa Verde e Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida, tá? A maior abertura da diversificação dessas novas fontes de financiamento, né? Aí na tela, tá? Da operação para o pause. A gente tem ali os últimos 12 meses de Land Bank, lançamentos e vendas. Um pouco mais de cor na operação da HS fora do país. A gente tem um monte de informação para quem quiser no release. Então, quem estiver interessado em ir mais a fundo aí, não falta informação no release. Está com desenho, foto dos empreendimentos e por aí vai. Não vejo necessidade de colocar aqui. O panorama da Lugo, para dar um pouquinho mais de cor. Eu sei que deve ter ficado um pouquinho pequeno aí, tá? As letrinhas, mas de qualquer forma, não faltam informações no release. Esse quadro é do release, então é super fácil de encontrar. Tá aí alguns dados para finalizar, principais aí da URBA. Novamente, apenas para dar uma ideia da operação, a gente vê uma melhoria contínua da operação de loteamento deles. O lançamento com crescimento de 52,4% year-on-year versus o mesmo período do ano passado. 55,3% versus o período anterior, quarter-on-quarter. É bom falar os percentuais para dar uma ideia do absurdo preço. Quando eu falo aqui, acrescendo, não é a mesma coisa que dizer 50x%. As vendas crescendo 18% year-on-year. E 19,3% versus o período anterior, o VCO com delta-redução em 13,7%. Se não me engano, no trimestre passado, estava em 14%, dado justamente a briga deles, o trabalho deles para preservar a margem. Coisa que a gente vê refletida no operacional financeiro, que é muito positivo. A operação conseguindo, mesmo no momento de pressão, lidar com isso e reverter resultados muito positivos no que tange o operacional financeiro, que é o que deveria interessar para nós, que somos acionistas. De extratos bem controlados, mais um fator bem positivo. O forte consumo de caixa, especificamente pela MRV incorporadora, alinhado com a estratégia de antecipação de compra de matéria-prima, é algo que a gente vem comentando há bastante tempo, algo que é alinhado com a capacidade de previsão dos meus empreendimentos, capacidade de lidar com aumento contínuo de custo. Então, assim, muito positivo. E esse fluxo de caixa em consumo está, em parte, compensado pelos motores de crescimento novos, que eu venho comentando há bastante tempo, como a Lugo e a HS. O operacional financeiro mostra justamente o sucesso desse alinhamento operacional, tanto de diversificação de operação, quanto de antecipação de compra de matéria-prima. A gente vê justamente o econômico financeiro bem positivo, receita operacional líquida com crescimento de 11,9% versus o mesmo período do ano passado, 5,8% versus o trimestre anterior, nada animal. A margem bruta é consideravelmente mais apertada, compreensível com esse momento que a gente está vivendo, como comentado ali no começo do vídeo. Mas a operação não deixa esse fator, e esse é o ponto muito relevante, deprimir o resultado como um todo, seja ele operacional, medida através do EBITDA, ou líquido através do lucro líquido. A gente sempre passa por despesas comerciais como percentual da Receita Operacional Líquida, a gente tem uma redução considerável para 8,9%, está contando, porém, com um aumento considerável do DNA versus a Receita Operacional Líquida. Então, quando eu olho gerais administrativas versus a Receita Operacional Líquida, tem um aumento para 7,6%. É algo para acompanhar, mas não preocupa, é justamente inflacionamento, aumento de custo, salário e por aí vai. A gente tem o EBITDA com crescimento, e aí começa a raquetada. 60,3% versus o mesmo período do ano passado, 35,8% versus o período anterior, bem positivo, acho que inquestionavelmente positivo. A margem vai a 27,5% versus 19,2% no mesmo período do ano passado e 21,5% no período anterior. Então, não vejo por que ficar explicando aqui. Lucro Líquido Ajustado, 64,1% versus o mesmo período do ano passado, 39,4% versus o trimestre anterior, com um aumento considerável na margem. Volto a reforçar, zero de sentido na minha cabeça. Se isso não é um resultado bem positivo, não saberia dizer o que é. Vale lembrar que isso daqui está acontecendo durante um aumento pressionado, que mostra claramente a resiliência e a capacidade de levar a médio e longo prazo de forma muito positiva essa operação, a derretida no preço do ativo, e eu vou repetir isso várias vezes durante a análise, sem qualquer sentido. A alavancagem com redução, novamente, again, porque trimestre passado já tinha vindo com redução, para 1,88 vezes dívida líquida sobre EBITDA, isso em grande parte, imagino eu, pelo crescimento agressivo do EBITDA, estável versus o patrimônio líquido em 40,4%, acho que 0,4 pontos percentuais de crescimento, 40 basis points. Não me preocupa, o custo médio na tela apenas FYI, for your information, só para a informação de vocês. Operação muito alinhada com forte operacional financeiro, mesmo em um momento pressionado, e esse ponto acho que deveria ser levado em consideração. Muito feliz com a operação, preço ainda mais completamente descasado com a realidade do que o normal, não faz absolutamente nenhum sentido. A minha posição está aqui do lado, dado essa derretida de preços daqui, deve ter aumento de posição, fiz vários movimentos de curto prazo, positivos durante esse período todo que a gente tem ali, de posicionamento em MRV, de qualquer forma, devo sim aumentar, setteres páribos, tudo mais constantes aqui se mantendo, e aparecendo caixa, devo aumentar posição em MRV, para levar justamente médio e longo prazo. Ótimo, ótima operação. No que tange a operacional financeira, a forma como eles levam essa operação, especialmente no que tange consistência de entrega de resultado e de operação, não interessa se está um pouco mais pressionado ou não, eles entregam. Diversificada, Casa Verde e Amarela, Lugo, HS, Cência, que agora é mais média renda, rendas mais altas, com financiamento pela poupança, forte espaço para evolução nos motores de crescimento, o que tem ocorrido, a gente tem falado isso há bastante tempo e de fato está se materializando, aliás, se materializando é a palavra que eu tenho usado essa semana, estruturalmente sólida, a gente tem ali a estrutura de capital bem forte, toda a estratégia de antecipação de compra de matéria-prima, posicionamento no mercado brasileiro como um todo e por aí vai, agora também no exterior, gosto para construção civil, para levar para o médio e longo prazo, e como dito, justamente, setteres paribus, ou seja, tudo mais constante, eu devo aumentar a posição aqui, dado o descasamento com a realidade desse preço, e agora justamente a possibilidade de um preço médio para baixo com a minha posição nesse momento. A dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, desculpa, carreguei aqui, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um belo detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com a análise, ainda não sei o que vai ser a análise amanhã, mas a gente deve ter uma cacetada de resultado hoje, então deve me abrir aí portas para poder explorar ali. Valeu, galera!